Boa tarde a todas e todos, boa tarde, então, eu quero combinar aqui com todas e todos procedimentos, vamos ler o veto, vamos ouvir o representante do governo, que ainda não é o líder, já chegou para cá, doutor? Tem juízo, né? É, pegou logo lá. E depois vamos avançar, depois voltamos para discutir a pauta do dia de hoje, se der tempo da de manhã, ok? Eu demorei um pouco, eu estava conversando com o secretário de Fazenda, e Luiz, tem um estudo em relação à decisão do Congresso. Redução das alíquotas. 9,9 bilhões de reais, se o Estado tiver que reduzir, conforme foi votado lá. 9,9 aqui. É muita irresponsabilidade. Não, não pode, quebrou o pacto federativo, na minha opinião, como é que o sujeito vai lá? É igual a mesma questão do Joyce, repartir recursos dos outros, num Congresso de 27 unidades da Federação, falar que dois ou três estados têm um recurso, claro que vai aprovar toda a mensagem dessa prova. Então, é uma irresponsabilidade, no mínimo. Mas tem uma modulação, eu acredito que, e tem já a decisão que é para 2024, a outra. Eu acho que o bom senso deveria modular tudo para 2024, para que a gente pudesse chegar... O princípio disso é o que a gente tem que fazer. Queria valer para ele fazer, porque você está mexendo dentro do que o Jornal da Câmara e não planejando o que o Jornal da Câmara no ano inteiro. Não é um problema. É, mas... Não dá regra do jogo no meio dela. Não dá para a Constituição. A própria Constituição é o que a gente tem que fazer. Não dá para aumentar o jogo. É, só para o aumento. O ordenador está enquadrado. Então, é uma irresponsabilidade. Na minha opinião, é o quebra do pacto. Se o governo do Estado não puder dizer qual é a alíquota de ICMS, ele não pode nada. ICMS é um imposto estadual. Não. Pega o microfone para o deputado Luiz Paulo, por favor. A alíquota do ministro Mendoza e o projeto de lei, no fundo, tira partido dela, porque ele não está dizendo que a alíquota vai ser 17. A legislação está dizendo que energia, telecomunicações, combustíveis e transportes são serviços essenciais. Ele não falou em alíquota. E o ministro Mendoza dá uma liminar dizendo que os serviços essenciais, a alíquota máxima é 17. Você está entendendo? Então, na verdade, tem que, também, no campo majoritário do STF, derrubar, eliminar do ministro Mendoza. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é a mesma coisa. Nesse sentido, é. Não precisa nem fazer de outra forma. Bem, então, a ideia é que a gente possa aqui fazer um acordo de procedimento. Tem acordo, a gente avança. O que não tem, a gente retorna depois. Pode ser desse tanto? Ok? Então, vamos ouvir o líder do governo. Número 1 da pauta do dia 28. Deputado Rodrigo Bacelá, por favor. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres colegas deputados. Deputada Lucinha. As demais deputadas presentes, servidores da casa. Presidente, PL 3186, a autoria do deputado Luiz Paulo. A gente está trabalhando para manter o veto, mas, na verdade, eu queria sugerir, meu amigo deputado Luiz Paulo, para a gente tentar retirar de pauta, porque eu, em conversa com o secretário de Planejamento, Nelson Rocha, já fiquei sabendo que ele estava tentando elaborar um cadastro, desde a época que ele ainda estava respondendo pela pasta da Fazenda, e aí eu cobrei do secretário Léo Lobo ontem. Deixa eu permitir um... não estou entrando em debate, é só dar uma informação ao deputado Rodrigo Bacelá, porque ele não é obrigado a saber, porque, nessa época, ele era secretário de Estado. Presidente, se a gente for aos artigos... Ministro, deixa o secretário escutar. Secretário. O ministro fala com outro ministro a hora que quiser. Mas, olha só, se o senhor, deputado Domingo Bacelá, leu o artigo 4º e o artigo 5º desse PL, que está retado, foi dada essa atribuição à Assembleia Legislativa, fazer o cadastro. E nós o fizemos. E nós o fizemos. E deu um trabalho muito grande. Fizemos o cadastro todo. Encaminhamos ao nosso presidente André Siliano, que encaminhou ao secretário de Fazenda. O secretário de Fazenda, através do ofício 509 de 22, de 18 de maio de 22, respondeu ao nosso cadastro. Respondeu a quem? Ao presidente da Assembleia, André Siliano. Dizendo que, com o cadastro, eles fizeram também algumas suposições, fizeram simulações, porque não é só a gastar. As pessoas também vão devolver aquilo que receberam à época. e chegou à conclusão que poderia ter 7,66 ex-participantes que adeririam. E esses 766 participantes gastariam 52,7 milhões de reais por ano. aí, só folha, sem estar contabilizado, no meu entendimento, que vai entrar. E que a folha hoje era 121,380. Esse valor é muito, muito, muito menor dos números que se fantasiava à época. Então, só estou querendo dizer, a V. Exª, que já há uma resposta ao ofício, que eu passo aqui às suas mãos. E a arrecadação, Luiz? É que eu tenho que ir na tabela. É que, para que eles possam aderir, eles vão ter que pagar o que eles receberam. O que é a primeira estimativa era 700 milhões de reais, segundo lá a secretaria, mas não apresentava números. André, eu não estou agora, porque eu não trouxe tudo que é pasta para cá, eu não estou agora à mão com o valor que entra. Porque no ofício-resposta, ele só simulou o valor que sai. Mas eu posso depois fazer uma pesquisa lá e ver o valor que entra. Deixa eu tentar dar uma encaminhada aqui. Deputado Luiz, eu queria te pedir para a gente protelar isso um pouquinho para a quinta, presidente. Me propõe uma conversa com a Fazenda até para eu me inteirar para tentar construir um caminho. Mas o senhor quer o ofício? Não estou seguro. Quero. Porque até eu não estou seguro. Só vou dar o ofício aí. Então esse sai de pauta. Pode ser, Luiz? Se puder, Luiz. Eu me comprometo em 24 horas. Mas quinta a gente vai votar de qualquer maneira. Olha só, é melhor, em vez de eu lhe dar o ofício, eu lhe empresto o processo inteiro, porque aí fica melhor. Vamos falar, de qualquer maneira. Não precisa, não. Vamos tentar um outro acordo aqui. Espera aí. Vamos tentar de hoje para amanhã. Você é cópia, Luiz? Está? A gente volta amanhã. A gente volta amanhã. Volta amanhã. Mas se o senhor quiser, está aqui o documento inteiro. Agora, nós vamos votar, está? Sei lá, porque isso já saiu, já saiu. Já estou sem ente disso. Então nós vamos votar amanhã de qualquer forma. Ok. Isso aí, tem um histórico aqui. Isso seria um ganho político e um ganho de justiça social muito importante para a nossa Assembleia Legislativa. A segunda da pauta trata de um dispositivo do IPCA que a gente copiou igual e de 16 do teto do gasto. Eu conversei com o Nelson Rocha no dia de hoje e ele diz para mim que o regime adotou como a lei federal, que é o IPCA. Então, seria... Pode ligar para ele. Não? Não, não, não. De jeito maneiro. Não, não. É desse tanto. Bom, teto do gasto com correção. Não, esse aqui, na verdade, presidente, a gente já estava analisando aqui. Esse projeto eu assino consigo. Eu vou encaminhar para a derrubada. Ok. Pode ficar despreocupado. Vamos embora. Então vamos no terceiro. É a água, esgoto, sedai. É a água, esgoto, sedai. Esse é o que o senhor estava falando. Eu acabei de falar. A gente precisa da ligação do Léo? É, eu tentei falar com o Léo, mas eu sugeri eu te invite a mesma coisa para amanhã. Ele está numa... Eu entendi que ele está numa palestra, talvez até fora do Brasil. E... porque ele já fez dois ou três PDVs, não é isso ou não? Tem alguém que... Quatro PDVs? Agora eu quero saber, hoje, quanto tínhamos de servidores e quanto tem hoje, de funcionários? Três mil e quatrocentos? Mas antes era o quê? Cinco e quanto? Cinco e duzentos para três e quatrocentos, correto? Tá, mas eu liguei... Presidente, eu sugeri para a gente colocar isso para amanhã também. Tá. Porque aí a gente espera Léo e conversa. Pode ser, deputado de Mídia? Amanhã? Não. Ok. Isso. A gente espera o presidente retornar a ligação. Não, não tem problema. Não, mas aí a gente consegue falar até mais tarde. Número dois já foi... É para derrubar. Ah, eu vou encaminhar para derrubar. Primeiro é vinte e nove, terceiro vinte e nove. Quarto da pauta. Esse tem que manter, infelizmente. Porque essa é uma legislação concorrente, deputado Luiz, deputado Bacelar. Deixa eu tentar explicar aqui. O regime de microempresa e de empresa de pequena porte é uma lei federal. E a ideia era fazer uma lei para que a gente pudesse tensionar mesmo com a lei federal, para que a gente pudesse abrir essa discussão. porque, em relação ao teto, nós temos que estar amarrado à lei federal. Agora, em relação aos demais, acredito que não. Quero ouvir, deputado Luiz. O senhor é autor do projeto. O senhor tentou trabalhar com a diferença entre o teto e o que ele tivesse faturado a mais. Eu achei que, e por isso botei aqui no meu pela derrubada, porque tinha uma brecha para discutir isso juridicamente a posteriori. Entendeu, presidente? Vai ter uma polêmica, alguém representa o próprio executivo, representa na justiça, e a justiça interpreta, do seu ponto de vista, se tem invasão de competência de legislação da União ou não. Aliás, o nosso presidente da CCJ, que será eleito amanhã... Então, já tem o seu voto. O senhor está antecipando o voto, é isso? Hein, Serafim? O senhor está antecipando o voto? O Bacelar, olha só. Desde que eu estou em comissão, eu anunciei por absurdo que eu nego a maior bancada de sugerir o presidente da comissão. Jamais faria isso. Isso faz parte da regra do jogo. Mas é que você tem condições de você mesmo fazer a sua análise jurídica, porque você é do ramo. Não é alguma coisa que eu ache manse pacífico. Só isso não. Acho que tem possibilidade. Mas o projeto é do André, o que o André decidir... Eu acho que tem que retirar. É uma tese. Isso, inclusive, para isso, no meu entendimento, não sei se isso tem um prazo até o dia 30, para ser sancionado. Tem dúvida nessa matéria. Acho que não. Você tem que precisar de fazer outro, para beber? porque a regula não tem perda de receita, não é? Não, porque eu tenho perda de receita. Mas, enfim, isso é de acabar. Eu exposo esse mesmo ponto de vista. Não, porque quem definiu a alíquota máximo foi a união. E quando você está fazendo a diferença para quem ou a mais, o conceito da união é que quando você passa do teto, você aplica a alíquota como fosse empresário comum, e não mesmo pequeno empresário. É interpretação. A gente está mudando a interpretação. Por isso que tem a polêmica. É mais a interpretação. Então, ali é o seguinte, o que acontece? O que você decidiu... O que você paga a sede de exerção? Sim. Aí, de repente, a regra... A interpretação que diz... Trazou o pagamento, ele sai automaticamente do sede. Vai para 30, 32. O sujeito não conseguir pagar com sede... Não vai pagar com o trabalho. Mas tem aquele que passa eventualmente também, como ela está colocando. Tem o que passa do limite do fato da vida, acima de 3,6 cento. Então, a ideia era fazer um projeto desse para a gente tentar tensionar para que ele pudesse... Mas isso, quando você está falando, eu derrubaria para tensionar na justiça. O governo já previamente entrou... Isso é bom, inclusive, o secretário vai fazer um canal. Eu quero favor. A procuradoria entra com a... A dúvida do Estado. São lá... É porque se der... Se não derrubar, e aí o Estado tem que fazer, e é bom que faça. Sim, querido, mas exatamente. Por isso que eu acho que deve derrubar. Você pode... Deve também... 4,500, caiu para 3. Tem uma estimativa que vai precisar de 2, mas ele acha que é mais um pouquinho de 2. Ele está em 3 hoje. Ele não mandou ninguém embora. Eu concordo com a segunda. Acho que é da opção. André, mas essa hipótese de inadimidência, o projeto de lei não trata não. Não trata. Não, ele fala o seguinte. Ele... 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 A expulsória, do automático, ele trata. Esse projeto de lei do governo? Ele trata... Aquele... A retirada automaticamente... Nós tivemos uma testemunha, a ensinatura jurídica, muito maior, que a luta do palco está dizendo o seguinte. O Nelson era favorito, que é uma questão federal, não é, Nelson? Não é, no Estado. Não é isso, doutor? A ideia era fazer um dinheiro para levantar a discussão. Mas a gente pode... Fazer uma pergunta na justiça. E aí, no dia... Seria muito importante se a gente tivesse um convívio. Eu vou retirar o quarto, vamos tentar maturar um pouco, fica como os anteriores para amanhã. 5. Obriga todos os estabelecimentos que comercializam cápsulas de café expresso a... É, o 5. Não, tenho aqui, manter o derrubar, é um derrubar para a gente avançar. É, mas eu tenho uma ponderação, mesmo sendo parcial, que eu queria comentar. Pode ser, Rodrigo? André? Marcelo? É a vontade, Rodrigo. Não, é o seguinte, na verdade, nas razões do veto, Rodrigo, o governador faz menção à lei que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o artigo 33. De fato, o artigo 33, quando enumera os sistemas de logística reversa, não fala de cápsula de café, mas a lei é de 2010. Mas fala o seguinte, no parágrafo 2º, no parágrafo 1º, fala, na forma do disposto em regulamento, na forma do disposto em regulamento, os sistemas listados no CAPT, poderão ser ampliados. Então, tem essa menção aqui na lei. Na verdade, em 2010, ele não listou esse dispositivo que eu estou propondo aqui. Mas a própria lei menciona, no parágrafo 1º, o seguinte, na forma do disposto em regulamento, os sistemas previstos no CAPT serão estendidos a produtos comercializados em embalagens plásticas e tudo mais. Então, assim, dá para acolher, porque a própria lei admite que existe a possibilidade de estender, desde que isso seja regulamentado, e a gente aqui está regulamentando. E, na verdade, a minha preocupação é fazer um gesto preferencial, não é exclusivo, preferencial, às cooperativas de catadores. Então, é nesse sentido. Não, é só dizer, por exemplo, só o autor, para que a gente possa dar uma agilidade. Não, não. O que me ajuda ao autor é que o parágrafo 1º tem a redação similar ao artigo, incluindo os catadores. Para falar a verdade, Luiz, eu não tenho oposição alguma não a derrubar. Minha preocupação é só a insegurança jurídica para o setor privado, e ele não vai ter como regulamentar, porque é a legislação federal, mas... Ô, Rodrigo, presidente, queria ponderar sobre isso. A enfermeira queria falar, porque se a gente for discutir cada um, nós não vamos avançar. Entendeu? Vamos derrubar. Pronto, vamos derrubar. Ô, Rodrigo, existe um impacto para o pequeno comerciante, quando a lei fala aqui da destinação final, você entra num regramento de destinação final de resíduo. E aí o pequeno comerciante não tem condições de custear isso. A gente entra no mesmo ciclo de destinação final de resíduo que acontece com hospitais, enfim, que pese o resíduo... Não, gente, mas desculpe, Tantor Sérgio, apenas manter ponto de recebimento, mais nada. Não tem isso. Então, o artigo 1º fala isso. Só ponto de recebimento, mais nada. O parágrafo único, não. Fala que tem que dar a destinação ambiental. A gente começa a entrar na destinação final de resíduo sólido, impondo a sua obrigação ao comerciante. Mas cada... ...inclui o comerciante como solidário... Solidariamente responsável pelo... Sérgio, o governo já se questionou. Cada... No decreto, ele já coloca o comerciante também como responsável. Uma bateria diferente de um resto de tóxico, de químico. Cada... Não é... Destino final não significa que você vai ter que botar no aterro sanitário. Entendeu? Não é assim? É o que diz o texto da lei. Ou... Não sou eu que estou dizendo. É. Não adianta não. É mesmo. Vamos avançar aqui. Então, isso aqui não tem acordo, tá, presidente? Vamos ouvir o governo. Pelo derrubado. Derrubada. Sexto da pauta. Dispõe sobre o estado de probatório de servidores por nome do estado do Rio de Janeiro. Derrubar. Vamos avançar. O que tem acordo para derrubar, vamos embora. Determina o tombamento do Tamoio Futebol Clube. Vamos pela derrubada. Pela derrubada. Homenagem à deputada Zeidão. Vou fazer duas. Carlos Mink. Dispõe sobre a criação do Monumento Natural Estadual de Serra da Maria Cumprida. Deputado Mink. Aqui está para manter o veto. Por favor. Deputado Bacelar, já falei consigo, falei com o deputado André o seguinte. O INEA fez quatro audiências públicas e fez todas as alterações no projeto. O projeto que foi aprovado na Assembleia foi o que veio do INEA. Foi o que veio do INEA. Então, eu acordo com o então secretário Tiago Pampolha, o atual presidente do INEA, o Filipe, o Márcio Pacheco fez o substitutivo baseado no INEA. Qual é o argumento do governo? Qual é o argumento do governo? Inicialmente, a área era, põe lá, nove mil hectares. Depois dessas audiências todas, diminuiu para sete mil. Então, o perímetro está certinho. O memorial descritivo é o que fala quais são as árvores, quais são os bichos, etc. Não tinha dado tempo de fazer. Então, o único problema é que o memorial descritivo era de uma área maior. Então, o que o INEA sugeriu e botou no projeto, conforme a gente apresentou? Que o INEA teria 30 dias para fazer o ajuste. Foi como foi aprovado. Aliás, o INEA já fez. Já está pronto isso. Então, eu proponho... Falei hoje com o Tiago Pampolha... Eu estou na linha aqui com ele. Pode continuar, mas a gente está... Ele é completamente favorável ao projeto. E há duas possibilidades. Uma, conversava agora com o deputado Luiz Paulo, é a gente retirar o anexo, daquele jeito que o André Ciliano sempre faz, aprova tudo, mas retira o anexo, que está maior do que a outra área. A outra é a gente aprova como está e faz um PL em agosto, dizendo, olha, o anexo, afinal, não é esse e aquele. Tem acordo quanto ao mérito. Foi aprovado conforme o INEA mandou. Uma decalagem. Diga, secretário. É, deputado. Vou te pedir só uma gentileza. Deixa a gente colocar para amanhã. Vou atender na sua derrubada, mas só para o senhor enquadrar com o Pampolha hoje a questão do anexo, aí a gente volta amanhã pela derrubada. O senhor permite? A decisão é pela derrubada. Presidente. Mas ele vai enquadrar a questão do anexo que tratou com o senhor. Por favor. Só para ajudar, o D. Guelho, olha só. Artigo 7º, está escrito assim. O memorial descritivo dos limites da unidade de conservação deverá ser elaborado em até 30 dias pelo órgão ambiental competente, atendendo aos limites estabelecidos no mapa do anexo 1 desta lei. Então, qual é a proposta? Derrubar o veto menos o anexo descritivo. Foi a ideia do Pampolha. Está resolvida a questão do derrubado. Só estou te pedindo amanhã, porque ele está aqui presidindo e quer falar com o senhor antes. Só isso. Amanhã volta e está tudo a ver. Mas o que a gente falou hoje com o Pampolha? Foi exatamente isso. Volta amanhã. Vai votar? 9. Flávio Serafini Valdeck. Institui o Programa de Melhoria na Qualidade da Alimentação Escolar do Estado do Rio de Janeiro. Oi. Qual a posição do governo? É para manter o veto, a posição. Me inscreva. Um dos dois autores para fazer a defesa. Me inscreva. Flávio, três minutos. Presidente, deputado Rodrigo, o projeto a gente fez no formato de programa, porque aqui na casa a gente tem consensualizado cada vez mais que quando você tem questões muito abrangentes é melhor se fazer o formato de programa. Então a gente tem feito esse acordo. A principal razão de veto que o governo dá é porque é um programa, mas a gente aqui tem justamente acordado para aprovar programa. E a verdade é que a gente hoje não tem nenhuma legislação estadual que define minimamente o parâmetro sobre a questão da alimentação escolar. Então a gente acaba reproduzindo os parâmetros do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. O que a gente faz aqui? A gente reproduz alguns desses parâmetros do PNAE. Só que tem escolas que acabam não recebendo recursos do PNAE e não tendo um parâmetro próprio. Então o que a gente tem aqui é estabelecer um parâmetro global. Não pode ficar comendo industrializado, tem que ter um cardápio balanceado, tem que ter 30% da agricultura familiar. São coisas que já estão consolidadas, que a Seduc pratica em todas as escolas, só as escolas que não recebem o PNAE e que não tem feito. Aí a gente fica numa ausência de parâmetro próprio. Então a ideia é colocar um parâmetro próprio estadual. Não tem grandes mistérios. É mais para atender as escolas que não são contempladas pelo PNAE, porque de resto a lei estadual reproduz o que tem na lei federal. Os dois artigos mais... Quais são as escolas que não recebem o PNAE? Tem escola da rede Fitec, por exemplo, com a grande maioria. Grande maioria. E eu queria lembrar o seguinte, André e Rodrigo, que os artigos que eram mais, digamos, controvertidos para o governo, eles ficaram com redação autorizativa. Não sei se o André se lembra disso. Que são os artigos oitavo e os artigos quinto. Nós acabamos acordando com o governo durante a tramitação que o quinto e oitavo ficassem com texto autorizativo. Que o governo problematizou isso durante a tramitação. E ficaram com textos autorizativos. Vamos ouvir o deputado doutor Serginho. O texto não está autorizativo, não. Não, o oitavo está colocando que poderá realizar. Mas o quinto é embutido. Já olhou essa... O problema não... Deixa eu voltar a ler aqui. Não é nem esse, presidente. Quando a gente coloca... Olha o caput. Institui o programa. Programa é sempre autorizativo. O governo é obrigado a cumprir programa. Quando você coloca, presidente, por exemplo, o artigo 6º, que veda a oferta de produtos de origem animal do tipo embutidos e produtos industrializados... Eu queria ler para a Valdeca. Você não pode colocar um leite. Exatamente. Imagina a licitação disso. É algo que restringe. E, se eu não me engano, não estava achando aqui, isso estava se estendendo, inclusive, às escolas da iniciativa privada. Não sei se foi retirado ao longo da discussão da aprovação do projeto de lei. É algo que é inviável. É inviável. Você vedar a aplicação de qualquer produto industrializado... É o artigo 6º. O problema tem a vedação expressa aqui do artigo 6º. Tem 213, tem 210. Eu confesso que eu sou meio... Meio irredutível quando se invade competência. Aí já é uma posição mais pessoal. Mas estamos no colegiado para isso. Não se fala só de butidos aqui. Fala de alimentos industrializados também. Industrializados processados. São produtos que você, quando consome, não sabe mais o que eles são. O projeto da Lucinha é até mais abrangente que o nosso. Não é qualquer industrializado. Tem o doutor Serginho, tem o sétimo também, que é da destinação de recurso. Analisa o sétimo. Isso já é da legislação federal. Isso aí não tem... Isso aí já existe. Só pega as escolas da FETEC, uma parte... E a UERJ. É o CAP e a UERJ. É inviável. Até a SEDUC não consegue. O encaminhamento do governo é pela manutenção do veto. Tem alguma invasão de competência? Tem como retirar o artigo 6º? Mas essa é uma parte fundamental do projeto. O artigo 6º... É porque a gente tem visto muitas escolas... Não, não trabalha assim. Servindo suquinho em caixinha com biscoito. E o que a gente quer é que garante a alimentação adequada. Agora o leite industrializado... Pode. Eu quero você encontrar no mercado. Industrializado processado. O leite industrializado pode. Não é processado. Industrializado processado. É processado. E aí tem uma série de outros alimentos. Inclusive biscoitos. Enfim. Iogurte. Iogurte pode. Não. É industrializado processado. Também está vedado aqui. Então, assim... A norma é muito... A norma é muito... Muito abrangente. Da forma como está. Senão daqui a pouco a gente vai ter que ficar só vinculado a... Olha só. Ou vai para o voto ou retira. O que vocês preferem? Vamos retirar até amanhã e a gente segue, então, conversando com o governo? Ok. Porque qualquer coisa a gente faz aquele destaque e o artigo que não tem acordo a gente tira. Mantenha o veto. Está bom? Então, 29. Dia 29, o nono. Declara patrimônio cultural e material. É um veto parcial. É um bom tratado, senhor. Então, mantém o artigo 2º, porque ela está dizendo o seguinte. Compete ao poder público assegurar e fomentar apresentações do cordão do Boitatá. Realizar-se... Isso aí você está impondo uma questão para o público. Acho que é... Vamos manter esse veto, deputado. É parcial, pode ser, deputado Luiz? Eu... Lucinha. Presidente. Ah, não, perdão. Pensei que era da Lucinha. Renata, Renata. Juro. Estava procurando ela. É, estou aqui. Eu pensei que era da Lucinha. É que eu gostaria de Boitatá e da cara cheia. É, eu gostaria de Boitatá e da cara cheia. Sim, Renata. Presidente, eu entendo a razão pela qual o governo optou pelo veto parcial, mas eu queria ver se a gente conseguia consolidar uma redação comum para que a gente não incorra no que o governo tem colocado. No artigo 2º, o poder público enviará esforços no sentido de fomentar as apresentações do cordão do Boitatá e a realizar suas atividades próprias sem quaisquer regras administrativas discriminatórias, nem de diferentes das que as outras manifestações semelhantes ou que inviabilizem a realização das atividades. Ou seja, uma redação que aí não incorre no que o governo tem argumentado. Podemos? A gente mantém o veto no artigo 2º. Vossa Excelência faz uma emenda ao projeto que vai virar lei e a gente escute. Pode ser assim? Aí a gente... É, não, nem estou achando com tanto prejuízo assim. Era só para a gente conseguir uma... Não dá para fazer, ressalvar a parte do texto nesse... Perfeito. Ok. Está bom? Então mantenho o veto e depois, Vossa Excelência... Veto parcial. Ok. Para manter o décimo. Décimo primeiro. É para manter o décimo primeiro? Você perdeu o objeto, não é, presidente? Parabéns, deputada. Está com você. Parabéns. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre o décimo primeiro. Esse pessoal do governo quer implicar com a enfermeira, a gente tem que vir... Não, não, deixa porque é uma coisa que nem eu conhecia. É um termo chamado filhos separados. O que é isso? Na década de 50, 60 e 70, a vigilância sanitária do Estado, a polícia... É polícia de vigilância mesmo, do Estado. Pegava os pais que tinham ranceníase e separava os pais dos filhos. Era... É assim mesmo. E, muitas das vezes, quando não tinha um familiar, eles iam para os colégios internos ou ficavam, alguns, inclusive, nas ruas. E o que a gente está querendo com isso? Tem uma política nacional de reparação. Isso é uma questão, inclusive, de direitos humanos. E a gente tinha um projeto autorizativo. A enfermeira me chamou para participar de uma live. E eu fui entender... E eu falei primeiro assim, ao lado, eu falei, mas isso aí não dá para incluir no... Não supera. De jeito nenhum. Não fala isso que isso é até um afronto. Porque essa é uma questão de reparação. Então, depois eu fui estudar um pouco mais. E aí, quando começou a live, eu propus... Nós fazemos um projeto determinativo, com fonte de custeio, com FECP. E assim foi feito. E a gente... Inclusive, o projeto tem parecer favorável da Secretaria de Assistência, da Secretaria de Saúde. Então, o projeto foi votado, determinativo, com fonte de custeio, e já foi sancionado. Então, perdeu o objeto, o projeto autorizativo da enfermeira. Mas é uma questão em mim. Eu nunca tinha ouvido esse tema, hein, Luiz? Não, não. Do filho separado. Filho separado. É uma questão nacional, uma questão séria. Não, e agora a nossa lei já está sendo replicada em todos os países. Isso que eu ia falar, que agora essa lei está... Porque só Minas Gerais tinha aprovado essa legislação. Não, lá indenizou esses filhos em 16 mil reais, uma indenização de 16 mil. Mas eles não tratam isso como indenização, não tratam isso como um auxílio. É uma reparação e é intransferível. Entendeu? E aí, o Mohan está agradecendo a vossa excelência por esse projeto. O 11. Falei. 12. É a internalizar o convênio ICMS 1222, que autoriza as unidades federadas, que menciona conceder benefícios eficazes destinados a estabelecimento localizado no município por um estado de emergência e calamidade. Está dizendo aqui, é Priscila, que a única vedação no projeto é a que fala do sigilo fiscal das empresas. Artigo 6º e 7º. Oriundo de emenda parlamentar. Olha só, eu entendo que, em parte, não sei quem sou os autores da emenda, pode ter sido até eu, prefiro nem quem for, em parte ele está atendido, o 7º, lá na lei das metas orçamentais. Não, já é assim. O 8.445. Já é assim. De 19. Já é. A empresa que tem benefícios já tem publicação. Então. O 6º... Então, eu não acho que esse veto adultério, o projeto, seja fundamental. Mas a lei já fala disso, olha só. Vamos lá. A Secretaria de Estado de Fazer deverá publicar no diário oficial o seu sítio eletrônico anualmente a relação de empresas beneficiadas com a fluição do incentivo fiscal. Já é assim. Mas aí fala, o valor de cada empresa deixou de recolher atitude do ICMS. Também já é assim no FOTE. Porque tem uma forma de arrecadar. Eu não vejo prejuízo dos dois artigos, não, Luiz. Porque já temos outros dispositivos. Vamos manter. Deve ouvir. Deve ouvir. É, manter o décimo segundo. Deve ouvir, professor. Fagre não, oitavo andar. Não, Fagre não. Beu que, ó. Décimo terceiro. Poder Executivo. Dispõe sobre a criação de carreira de Executivo Público no Poder Estadual. Vamos lá. O sexto é o anexo. Um da lei, seis mil. Partigo sexto é o veto. Eu quero discutir isso com o governo aqui, publicamente. Então, por favor, deputado Luiz, três minutos. Isso vai se repetir adiante. É o vacilar? Sim, senhor. É o seguinte. Nós fizemos uma reunião, não sei se foi de colher de líder, mas uma das muitas reuniões presididas pelo deputado André Siciliano, e havia uma tabela, essa que vai começar aí com, que termina com 10 mil reais, que é a tabela do governo, e essa não era a tabela justa e correta em relação a esse plano de cargos e salários. Aí saiu um grande debate, e a solução salomônica foi botar dois anexos. Um que acabava em 10,8 mil reais por mês, e o outro, que é o justo, que acabava em 15. para que o governador, instruído pelos seus secretários, pudesse optar. Se o Mink der licença, para que o governador pudesse optar. Aí o governador optou, no meu entendimento, de forma errônea, pela menor tabela. Qual é o drama agora, presidente? Se eu derrubo o veto, fica um projeto de lei com duas tabelas. Um projeto de lei com duas tabelas... Você cumpre qual? Não vai cumprir nenhuma, porque você não tem direito a escolher. Vou aplicar menor, vou aplicar menor. Não, não vai aplicar nenhuma, no meu entendimento. Ou, como o senhor está dizendo, se vai aplicar menor. Se vai aplicar menor, a gente derruba o veto. Então, veja que... Em brolho nós chegamos. Porque eu não posso derrubar e tirar a antiga, em tese, a não ser que o presidente concorde. Derrubar um veto para voltar a planilha e sacar fora a outra, que... Mas vai dar o mesmo problema. Não vai dar o mesmo problema nesse também? Não. Esse agora. É, mas não tem condição. São 22 milhões sem aumento de despesa prevista. Não tem condição. Sim, querido, eu estou colocando a questão confusa de como a gente resolve isso. Ou não resolve. Porque tem... Não, mas nós não estamos no 13? Estamos no 13. Então, estou discutindo o certo, o 13. Não tem duas tabelas? Não, duas tabelas não é do controlador I? Não, vai ficar duas tabelas em vigor. Sim, querido, olha só. Mantido o veto, tem uma tabela. Derrubado o veto, tem duas tabelas. Mas qual a tabela que cumpre? O José Custin pode dizer assim, eu não vou cumprir uma nem outra, porque eu não posso decidir o que cumprir, porque a texto da lei, um diz que vai para a esquerda, o outro diz que vai para a direita. É o que o Luiz está dizendo, não tem outro... Nesse momento, é uma opção de não manter o veto. porque se você... Não pode ter duas tabelas. Não pode colocar em risco não cumprir nem a primeira. Eu acho que é isso aí. Não tem muito... Tem algum representante aí da categoria? Eu vi lá fora. E 14 é a mesma coisa. 14 não, 14 é que vão se derrubar. Vamos lá. 14 é a mesma coisa, é a questão das tabelas que o deputado Luiz Paulo está abordando. Para mim ele estava até... Eu estava até concordando com o Marcelo, para mim o senhor já estava falando do 14. Não, não, é que os dois têm o mesmo problema. Agora, o representante da categoria, podia dizer o que ele está esperando do parlamento também. Não, o pessoal da 14 vai chamar agora, estão aí atrás. Pode falar da 14 que é o mesmo tema. Pode, pode, pega o microfone. A questão é que a gente está ganhando menos que os gestores, como o deputado Luiz Paulo está falando, e a gente só queria ganhar igual aos gestores, que é a tabela correta. Porque a questão é que, de deflacionar a tabela, porque a gente tem um direito pessoal, que é o triênio. Triênio é direito individual, não é direito de carreira. Tanto que os novos que vão entrar agora, não vão entrar ganhando igual aos gestores, que não é uma carreira de Estado como é a carreira da controladoria. A carreira da controladoria é uma carreira de Estado e os gestores é uma carreira de execução, uma carreira de gestão. Então, a gente gostaria que o parlamento revê essa questão do veto, até porque é uma questão de justiça com a categoria que trouxe mais de 2 bilhões de retornos aos cofres públicos só em 2019 e 2020. Só de acordo com a lei, tem 866 milhões recuperados para a categoria, por Estado, pela categoria. Então, a gente queria que fosse revisto essa questão. Deixa, deixa, esse ao contrário, esses 2, 3 e 14, ao contrário dos demais que podem vir amanhã, vocês já estão recebendo na outra tabela, está certo ou não? Essa tabela é menor. É, do contrário, o acordo aqui seria para manter. Então, a gente tira, não vota e a gente tenta abrir uma negociação. Qualquer coisa, no início de agosto, a gente traz de volta. 3 e 14. Deputado, a gente podia fazer um acordo, poderia ser o seguinte. A segunda tabela, ela poderia ter vigência a partir de janeiro de 2023, que seria uma forma do governo estar fazendo, na verdade, esse resgate, porque houve uma distorção. Porque, e aí o Marcelo está de testemunha, nós estivemos na Casa Civil para discutir o nosso projeto, porque a gente tinha como regulamentar a isonomia junto com o Tribunal de Contas. Era uma lei aprovada do deputado Eurico, que teve participação de maioria dos deputados aqui. O governo não fez a regulamentação e encaminhou para a gente um projeto de lei, uma mensagem, com uma tabela a quem de uma outra carreira. E aí, na verdade, em vez de regulamentar uma coisa bem maior, com uma coisa bem menor. E aí, o que a gente pode fazer é colocar a tabela com vigência a partir de 2023, porque vai recuperar, de certa maneira, esse processo. Porque a Casa Civil não entende o lucro. Nós temos duas oportunidades. Ou mantém, ou mantém e faz uma emenda para valer a partir, mudando a tabela, a partir de 1º de janeiro. Mas, ao meu ver, tem que ser conversado com a Casa Civil e lá, com a fazenda. Então, aproveitar e negociar as duas tabelas, entendeu, Luiz? Na verdade, a emenda foi proposta, o deputado Eurico pode falar, e outros deputados, a emenda foi colocada porque houve uma sinalização da Casa Civil para poder fazer a emenda. Aí, a emenda foi feita com a sinalização da Casa Civil, o deputado Eurico pode até falar. E aí, foi feito nesse sentido. Só que foi dada a sinalização para fazer a emenda e depois vetaram a emenda. Aí, foi isso que foi o problema. A gente ficou sem entender, porque a gente não fez nada que não fosse feito autorizado ou acordado. Mas, só, uma coisa é... Para fazer a emenda, não tem que ter autorização... Não, o que tinha que ser acordado. Agora, uma coisa é você acordar, fazer um aumento na tabela, aí é diferente. Tem um acordo para fazer a emenda, é diferente de você ter um acordo para catar o que vai ser emendado. Deixa eu ouvir o deputado Eurico. Foi um acordo que foi feito na Casa Civil. Esse projeto foi discutido lá, o controlador-geral foi à Casa Civil, tinha o acordo com o Márcio, tivemos lá com o Nicola, tivemos com o subsecretário. Tanto que, nós que alertamos para o último dia, para que o governo pudesse mandar esse projeto, o governador, em cima da hora, assinou e mandou, junto com também, com a Previdência. E estava tudo combinado e acertado. Nós vamos ter duas tabelas. Melhor é tentar o entendimento, a meu ver, é retirar de pauta. Ou manter o veto e depois faz emendas, nas duas tabelas, no 13 e 14. Mais sensato, eu acho, é retirar para tentar um acordo. Também concordo. Porque a solução vai ser também emendar, a solução é essa, será essa. Senhor presidente. Já que está vetado, não dá para ter duas tabelas. Deixa eu dar uma sugestão. Por favor, deputado Luiz. Olha só, realmente, duas tabelas da forma que está é impossível, porque acaba não cumprindo mais nenhuma. Mas, se houver o acordo e o senhor trouxer a pauta na quinta-feira, essa emenda podia sair da derrubada do veto. Não, a ideia é tirar de pauta. Não, tira de pauta hoje. Hoje. Aqui na quinta-feira pode não ter coro, Luiz. Por isso que eu botei... Mas aí eu estouro o dia 30, presidente. Ah, por causa do... Olha só, só tem uma chance. É a gente emendar a lei aprovada. Sim, mas emendar só em agosto. O governo não vai... Se a gente derrubar o veto, vai ficar com duas tabelas. Olha só, presidente, se eu não me ouvi, presta atenção. Olha só. O senhor tira de pauta hoje e tenta o acordo. Nas próximas 24 horas. Mas o acordo tem duas tabelas. É isso que eu estou dizendo. Não, mas a segunda tabela é que a gente introduziria agora, na hora que derrubar, o veto, com exceção da tabela tal, que vai ser adicionada... Mas não dá, porque a veto é parcial. Se fosse veto total, aí... Não, a veto é total. O veto é parcial. Se fosse total, você poderia deixar fora a tabela. Mas... É, a veto é parcial. É isso. Entendeu? Mas o senhor submete ao plenário. Então, eu vou... De qualquer forma, vai ter que retirar, porque senão era bom para manter. E vamos tentar o acordo. Mas, de pronto, sem compromisso de voltar amanhã. Porque eu não vejo como a gente acordar uma coisa e... Entendeu? A não ser que seja uma emenda. Entendeu, Luiz? Então, 13, 14 e retirado. 15 é parcial, executivo. Fixa o... Aquele é da... Esse aqui, deputado... Deputado Rodrigo, esse projeto é o seguinte. Nós conversamos no... Estou eu e o Rodrigo Bacelar, desde a semana passada, conversando em relação à grã dos inativos, dos PMs. Porque nós votamos Polícia Civil e a Policial Civil levou para a inatividade e desvantagens. A Polícia Penal não levou nem os policiais militares. Estamos chegando a um bom termo em relação aos policiais militares. E é um impacto de... em torno de 800 milhões de reais brutos e... 869 milhões para 468 milhões de líquidos. Então, estamos tentando aqui, negocia aqui, vai ali, estica ali. Então, eu acho justo, já que a gente vai estar tentando resolver a PM, que a Polícia Penal também, que são 27 milhões só. Entendeu, Rodrigo? Então, eu vou encaminhar para derrubar, mas... para a gente tentar fazer um acordo, está bem encaminhado. Está bem encaminhado, está bem encaminhado, está bem encaminhado. Tempo curto. Nós estamos, desde quarta passada, eu, Bacelar, passamos o final de semana. Ontem eu fiz uma reunião lá no governo com o comandante da PM, comandante do Bombeiro e o governador, para que a gente possa... o assessor da Casa Civil, para que a gente possa chegar a um bom termo em relação aos mais antigos. É isso, coronel? Presidente, dá licença. Aproveitar, então, que o governo também está aqui, o pessoal da área da saúde também tem uma gratificação que está pendente. E a gente precisa de uma resposta do governo... Informação que veio da PGE, que mandou para a Casa Civil, que ia fazer. Essa coisa tem uns 15, 20 dias já. É até o dia 30 só. É um direito que ele já tem reconhecido, mas não está pagando. Aí, para o dia amanhã, também dá essa informação, viu, Bacelar? Obrigada. Vamos à décima sexta. Saída do biogás. Veto anualmente deverá ser elaborado, Secretaria de Fazenda e Desenvolvimento da Câmara de Estudos. As empresas que aderirem ao regime de diferenciada, a tramitação que trata esta lei, representarão anualmente a Secretaria de Estado. Poder executivo deverá enviar, ou poder executivo... São as exigências que nós já falamos. Veto parcial, terceiro, quarto, quinto e sexto artigo. Anualmente deverá ser elaborado para a Secretaria de Fazenda e Desenvolvimento da Câmara de Estudos Relativos à Produção do Biogás e o Metâmetro do Estado, com análise comparativa do setor. Se o senhor quiser que eu dê uma sugestão... Parei, que eu estou indo embora. Quer, presidente, uma sugestão? Oi. Eu acho que os artigos terceiro e sexto, o veto, terceiro e sexto, o veto poderia ser derrubado. Porque, anualmente, a Secretaria de Fazenda e Desenvolvimento Econômico fazer estudos sobre biogás e biobetano e comparar com os outros setores dos entes federativos se está indo bem ou mal, é quase um acompanhamento econômico do processo. Não há óbice nenhum. É um estudo interno. E o artigo sexto... Pedir que as pessoas que forem aderir, formalmente... Luiz, nós temos um prazo que é dia 30 de junho, do estudo que a Fazenda ficou de mandar. Não, senhor querido, eu estou falando... Estou dizendo de outro tema. Lembra ou não? Se a V. Exª recebeu algum estudo ou não? Da Fazenda, ela pediu uma prorrogação. Uma prorrogação para... Para entregar agora. Dia 15 de junho, nós demos o prazo para até dia 30. Exatamente. Hoje eu não chequei se chegou ou não. Na verdade são 28, então vamos aguardar até 30. Aqui está obrigando a Secretaria de Fazenda a fazer o estudo. Sim, mas aí é o estudo interno. É comparativo com os outros estados. Mas é um estudo interno dele. Qual o problema de fazer isso? Por isso, nenhum político pode derrubar. Eu acho que o terceiro, o sexto, podia derrubar. É isso que eu estou dizendo. Não. O texto também está no 845. É a manifestação de interesse da adesão-benefício. Obrigado. Olha só. O Luiz, esse tema aqui, o perigo não está nesse projeto, o perigo está num lobby de uns malandros que querem obrigar empresas que vão adquirir o biogás a preços diferentes do mercado, eu já ouvi essa história, já falei agora com a Priscila, se tiver isso nós vamos para cima com força, querem criar um mercado e depois de criando um mercado obrigar o pessoal a comprar preços fora do mercado. Então já ouvi esse tema, vossa senhoria também, então muita atenção no D.O., que o lobby está solto, então não vejo problema nesses artigos, mas sim, orai e vigiai. Vamos manter o veto, depois vamos calibrando a necessidade. Orai e vigiai. Décimo sétimo. Eu não tenho dúvida porque esse projeto, parecido com esse, eu mesmo já tentei fazê-lo na década de 90 e sempre esbarra. Quem quer definir? Deputada Alana. Presidente. Vai. Posso falar? Por favor. Boa tarde a todos. Deputado Rodrigo Bacelar, eu queria citar sobre esse veto em relação ao projeto de minha autoria, que uma das justificativas no caso que o governo deu, que esse processo de incentivo à doação de sangue deve ser voluntária e não remunerada. Só que existe um entendimento na Procuradoria Geral da Justiça, no Estado de São Paulo, por exemplo, que o fomento à doação de sangue pela instituição de situações de vantagem jurídica não é tida como ofensiva ao parágrafo 4º do artigo 199 da Constituição da República. E aí, uma fala minha como especial, deputado Rodrigo, eu sou da área da saúde, eu sou técnica de fermagem, e durante muitos anos na tropa, no quartel, nós sofriamos muito, né, enfermeira Regiane, pela falta de quantidade de bolsas, de como ter essa doação de sangue. No caso, na tropa, nós dávamos o quê? Incentivávamos o soldado, o cabo, a tropa a fazer a doação de sangue, e com isso ele ganharia uma dispensa no dia seguinte. Precisamos ter incentivo para que as pessoas possam acordar e amanhecer e falar assim, poxa, eu vou lá e vou fazer uma doação de sangue. Doação de sangue é salvar vidas, então eu queria pedir que o governo olhasse esse projeto com carinho, porque realmente precisamos ter incentivos para que as pessoas possam amanhecer e acordar e pensar, e lembrar em doar sangue e ajudar a salvar vidas. Deputada Lana, o que existe nesse processo, nesse projeto, desculpe, dispõe sobre o incentivo à doação de sangue no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O projeto cria uma forma, de forma indireta, alguma forma de beneficiar quem está doando. Hoje, em qualquer lugar que a pessoa vá doar sangue, ela tem direito ao dia de serviço. Isso já existe. Em qualquer lugar, você vai doar sangue, aquele dia ali você não precisa voltar para o seu trabalho. Isso já é um incentivo. O que a gente fica com medo é abrir este processo, inclusive para remuneração, porque essa questão do sangue no Estado do Rio de Janeiro, existe uma máfia, deputada Lana, e a senhora talvez, não sei se tem conhecimento ou não, mas existe uma máfia do sangue no Estado do Rio de Janeiro, inclusive, que já assassinaram pessoas no nosso Estado. Nós éramos do Conselho Estadual de Saúde, em 97, quando pessoas foram assassinadas e ligadas à máfia do sangue, à máfia da ambulância que existe no Estado e que a gente não consegue desbaratar esse processo. Então, o medo todo, presidente, é justamente essa questão, que é a questão da remuneração pela doação de sangue. Mas, enfermeira Regiane, primeiro que uma máfia no Estado existe em todos os setores, em todas as áreas, praticamente. Mas, o incentivo aqui, como a senhora mesmo disse, realmente, a dispensa, ela já existe. Eu quis dizer uma forma a mais, que a tropa nós usamos para poder estar incentivando os nossos jovens militares a ter esse olhar de conscientização. Só que sabemos perfeitamente que todo o trabalho voluntário, de conscientização, pedindo às pessoas, convencendo às pessoas, não está sendo suficiente, porque, se tivesse sendo suficiente, nós não estaríamos tendo um déficit tão grande da doação como nós temos. Essa forma aqui de buscar um incentivo é que a pessoa que ela se torne realmente um doador, ela possa adquirir uma meia-entrada em algum lugar para ter algo na cultura, uma meia-entrada. não é dinheiro. Não é dinheiro. É um incentivo, é um estímulo que as pessoas realmente se voluntariem para poder estar fazendo as doações. Eu entendi até o interesse, né, importante isso. Mas isso não está claro, deputada. Deixa eu tentar. Ele deixa aberto. Veio uma inspiração aqui, uma luz que chega de repente. Vamos criar, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, uma lei que vai criar uma categoria do doador voluntário, um título que o sujeito vai ter, terá, um selo. Depois, vamos fazer um projeto de lei, e V. Exª pode apresentar, Alana? Dizendo que fica autorizado... Mas, presidente, isso está incluído no projeto, é o artigo 4. Ah, é? Serão considerados doadores regulares de sangue, aqueles registrados, um cadastro estadual de sangue... Se tiver uma carteira de doador, alguma coisa que ele vai ter como um título, e ele, o cinema, o teatro, o show, que fala, não, aqui vai ter um benefício. Quem chegar com a carteirinha de doador, o título de doador vai ter meia entrada. Mas, presidente, eu entendo que o senhor está querendo ajudar, mas o senhor está falando para fazer um outro projeto, no qual já está aqui na minha mão, presidente. Poxa, presidente. Ou então, fazemos o seguinte... O projeto está aqui, gente, está sendo vetado. O projeto é veto a todo, né? A gente faz aquela coisa de... A gente só deixa vetado o artigo 3º, que fala da meia entrada, V. Exª depois faz uma emenda ao projeto, falando que é facultado... Então vai ser dado o veto parcial. Pode ser. E aí, V. Exª também poderá fazer, como eu falei aqui, cria uma carteirinha do doador, que essa carteirinha... Quem aderir a um programa estadual, pode conceder meia entrada, cinema, teatro... Mas, presidente, o artigo 3º, ele regulamenta o segundo, o segundo da meia entrada. Ela explica que meia entrada entende 50%. Eu sei, mas vai ter que... Justamente é a questão da meia entrada que é o problema. Eu sei, querido. Então vai ter que ser o segundo e o terceiro. Depois ela emenda, cria um programa na lei, e aí faz isso. Cria uma carteira de doador, e aí... Olha só, tem até uma questão mais fácil. Por que, André? Mas aí é a questão política, não é? Porque o Poder Executivo, também está lá no artigo 5º, pode regulamentar a lei. Não, mas ele faz a lei. Aí ela tem que faturar. Vai ter que vetar o segundo e o terceiro. Vossa Excelência, 48 horas, poderá fazer emendas à lei, e aí cria essa coisa... Poderá, entendeu? Cria uma alternativa dos cinemas, teatros, shows... Então a lei vai criar, única e exclusivamente, nesse momento, o cadastro. É, o cadastro. Existe um selo para isso? A gente cria. A cria é uma carteira. Não, o selo já existe. Mas, no momento, o cadastro é o artigo 4º. Então, mas esse... Serão considerados doadores regulares de sangue? Não, não, não. O artigo 1º faz o... O artigo destitui a criação e a plantação do cadastro. Sim. E o 4º diz quem são que vão fazer parte dos quadrados. Pode ser assim, Elana, como eu disse? E aonde que está o objetivo dela? Fazendo assim, como o senhor falou, será vetado o parcial e eu faço as emendas. Isso. Já pode preparar, porque já está valendo. A lei já está valendo. Você vai fazer um projeto de lei emendando a lei. A lei. Isso. Está bom assim? Eu não entendi, presidente. Já, já vou ficar para a vossa excelência. Porque ela... A questão da minha entrada, a obrigação, mas a obrigação que é incondicional, que tem... Então, vetamos o segundo e terceiro, não é, presidente? O que entraria, então, essa... Nós vamos manter o veto total e destaca, exceto segunda e terceira. Sim, mas e para essa garantia, depois de... Aí ela vai fazer já hoje ou amanhã a emenda à lei. Ela já virou lei com veto parcial. Aí a emenda cria obrigatoriedade também. Não, ela vai dizer que poderá aderir, papapá, cinema, teatro, shows. Porque pode ser... Para quem está fazendo... Para quem tem um cinema, ele poderá incentivar a doa dor de sangue. Aí não é obrigação, aí é uma adesão. Entendeu? Entendi. A instituição poderá aderir... Facultado, papapá. 17, então, vamos manter o veto e vamos fazer o destaque, exceto o segundo e terceiro. Dia 18, desuite. Deputado Jari, realização de audiências e consulta pública pela administração pública. Eita, vamos lá. Manter. Alguém? O que é, Mink? Deputado Bacelar, presidente. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Não, não, olha só, Mink. Ele está vedando fazer audiência segunda e sexta-feira, por exemplo. Ele está vedando. É vedada no âmbito... Ah, perdão. Não, não, não deve ser isso. Espera aí, espera aí, vamos lá. É aqui mesmo, é isso aí? É? Fala. Eu acho que... 5286. Ele está dizendo o seguinte. É vedada no âmbito do Estado do Rio de Janeiro a realização de audiências e consultas públicas pela administração pública, direta ou indireta, em datas impróprias para a efetiva participação popular. São Francisco de Aradal está imprópria para a efetiva participação popular. Feriados nacionais, estaduais e do município na capital do Estado. Às segundas-feiras, quando a terça-feira seja feriado. E aí, sexta-feira, aí demais, né? Segunda-feira não pode? Sexta-feira não pode? Que aí vai ser... É, está invadindo a administração pública. Quer mais obrigação que essa? Eu entendi, velho. É aquela que é enforcada. O período de entre as comemorações do Natal e do Ano Novo, daqui a pouco a administração pública pode fazer nada. É verdade, velho. Minka, calma o seu coração. Vamos manter o... Estou certo, Aldeque? A terceira é o Carnaval, quarta-feira. Como diz o outro, o T tem razão, pero pouquíssima. É, mas... Vamos embora. O teimoso não dá o braço a torcer, André. Fala, você tem razão, mas pouquíssima. Eu ganhei, nós empatamos e vocês perderam. Tem muita gente assim aí. É. Décimo nono. Autoriza o Poder Executivo a incluir o segmento feminino no programa Segurança, presidente... Presidente, para discutir isso. É meu também. Vamos derrubar. Vai derrubar. Já colocamos para derrubar. Não, estava para manter, mas em sua homenagem, o Bacelar falou que vai derrubar. Mesmo porque, deputado Rodrigo, deputada André Siciliano, a quantidade de mulheres que estão vindo oriundas das Forças Armadas, capacitadas para ocupar o cargo, são gigantescos. E a resposta que o governo deu é que já existe 118 mulheres na área operacional e administrativa. Ou seja, o projeto em si já está em prática. Então, não teria por que vetar uma coisa que já está em prática. Foi exatamente o que eu falei com o xixi no ouvido, até porque eu estive lá à frente do programa, mas está louvado. Vamos embora. A culpa é do assessor sempre, Alana. Não viu direito, mas a gente corrige. Bem, está dizendo aqui o 20, que já há a previsão. Professor, o senhor concorre? Vamos embora. Dispõe-se a aplicação de imposto de propriedade veicular IPVL no município de situação de emergência e calamidade. Esse aqui foi aquela coisa que nós fizemos em relação a Petrópolis. Não, não. Para derrubar? Nós vamos derrubar. Vamos acordar para derrubar aqui. Isso aqui foi em relação à questão da calamidade pública lá de Petrópolis. Tem um fato novo. A lei 9.616, sancionada em 1º de abril de 2020, olha o que diz aqui, deputado Bacelar, a lei do executivo sancionada em 1º de abril de 2020, internaliza o convênio ICMS 12 de 22, que autoriza as unidades federadas que mencionam a conceder benefícios fiscais destinados aos estabelecimentos localizados nos municípios abrangidos por estado de emergência de calamidade pública decorrente da chuva. Sim, querido, mas olha só, não é o CONFAS legisla sobre ICMS, mas o que está dizendo isso? Que estando sobre o abrigo da calamidade da emergência, o governo pode legislar, se quiser, e ele é autorizativo, está liquidado. Deixa... Deixa... Porque isso tem que fazer um estudo em relação... É só agora, presidente, vai propor derrubar o 5508, mas... Não, não, não. O líder do governo está propondo derrubar o primeiro, que é o 5508, 21, mas manter o 22. E aí, é a questão do IPM, calamidade, vamos tirar para a gente... É melhor tirar, dá a oportunidade de a gente travar um diálogo específico com o deputado Bacelar. Obrigado. Não vai derrubar o 5508, não é isso, André? É, 5507, salve... Retirar, está bom. Vigésimo terceiro. O segundo, vigésimo segundo, manter... Sai de pauta. Determina a providência dos atos necessários à concessão de isenção de cobrança do ICMS nas contas de... Na Unidade Pública de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Alô, presidente. Oi. Deputado Rodrigo, deixa ele terminar ali. Deputado Luiz, faz a defesa, por favor. Bom, se a Lucinha me permite, assim eu faço. Olha só, o que diz o artigo primeiro? Fica determinado que o Poder Executivo providencie os atos necessários à concessão da isenção de cobrança do ICMS, do fornecimento de energia por concessionários, quando destinado às unidades públicas de saúde no Estado do Rio de Janeiro, que integrem a rede do SUS, desde que o imóvel esteja também comprovadamente em nome do poder público. O que a Lucinha está propondo? Que entre a rede SUS, os seus mais diversos imóveis, não haja necessidade de cobrança do ICMS. ICMS, porque o ICMS é o próprio Estado que vai arrecadar. E é ele, Estado, União, Estado, Municípios, é que vão pagar, a União não paga. Então, é como se você estivesse diminuindo as contas das diversas prefeituras de Estado, de energia, de um ICMS que eles mesmos vão receber. É como quando o Estado compra arma. Ele não compra arma com alíquota de ICMS. Para quê? Se ele é o dono do ICMS. Então, é um pouco no mesmo sentido. E ainda tem aí um convênio 179, que diz respeito ao tema de fornecimento de energia, que está lá no artigo 4. Você vê que... Veja só. Veja só. O que que alega a Fazenda, presidente? Secretaria de Fazenda, só e somente nesse caso, e lide que tem que comprar a LRF dos dois anos seguintes. Os projetos chegam aqui do Executivo sem cumprimento de LRF há anos, não é de hoje. A maior parte não tem, não cumpri nada. A maior parte não cumpri nada. O que é só essa? Eu volto a discutir essa questão. Eu não abro mão. Acho que é um projeto importantíssimo, até porque dá oportunidade de maior investimento na área da saúde, de uma outra forma, e por que pagar ICMS e depois o Estado também vai pagar? Não dá para entender isso. Essa regra não dá para existir. Não tem impedimento nenhum, não, André, nesse projeto. Pelo contrário. Eu entendo que isso aqui beneficia os municípios. Todos os municípios da Rede SUS, todos os hospitais da Rede SUS, todos eles. Se a gente quer melhorar a área da saúde... Mas não é o hospital da Rede SUS, porque tem muito prestador de serviço que não é público. o prédio não é público. Então, quem... Está excetuando, eu acho. Eu entendi. Mas está dizendo o seguinte, o fundamento foi que está obrigando a aderir um convênio que só Santa Catarina aderiu, que é 179. Eu, de verdade, não vejo problema nisso, porque é manifestação de vontade do governo de aderir ao convênio. Entendeu? Porque isso tem um grande alcance. Mas a questão está condicionada, a execução... Aqui vai direto. Não tem impedimento nenhum. Mas eu tenho que me comprovar que existe algum impedimento em relação a isso. Várias matérias de discutir já entram em pauta e também existe a verdadeira em relação a essa questão. E a história do impacto, mais do impacto, Rodrigo? 99% de tudo que vem do governo também não tem impacto. Vamos tirar de pauta e vamos tentar avançar no dia de amanhã. 29. Vai para amanhã. Não, agora já acabou aqui a pauta do dia de hoje. Nós estamos a cinco minutos. Presidente... Espera aí. Vamos tentar, né? Vamos tentar. Ah, presidente, teve acordo no Dimin, que está... Para manter, né, o veto, né? Não. O acordo é derrubar o veto, com exceção mantendo o último artigo vetado. Último artigo. Sétimo, né? Sétimo, presidente. Vai sair e vai voltar amanhã. É isso, Mink, sétimo. É isso, Mink, sétimo. Eu vou conversar aqui. Eu vou conversar, calma, 24 horas. Lucia, Helena, calma, seu cara. Presidente. Lucia? Helena. Deputou Sétimo. Helena é da novela. Queria aproveitar que estão todos os líderes aqui, presidente. Então, o Dimin que está liberado retirando o sétimo. Isso. Então, o sétimo vem para a pauta para derrubar o veto. Derrubar o veto, exceto o artigo sétimo. Tá. Tem que ser... Mantém com o destaque. Mantém, isso. Ok. Doutor Serginho. O Coronel Salema fez uma ponderação comigo antes dessa reunião, presidente. Na semana passada foi solicitado verificação de um projeto de resolução dele que consideria a medalha tiradente. E, salvegano, existe um acordo entre... Não, não tem. Não tem, não tem. Não tem esse acordo? Não tem, não tem, Sérgio. Por que eu estou ponderando isso, presidente? Não tem acordo. Porque a bancada do PL, por exemplo, pediu para eu pedir verificação de todos os projetos de resolução do pessoal a partir de agora. Não, mas a gente... Aí começa a trancar pauta. Não, mas aqui é o entendimento é o seguinte. Aqui não tem... Esse acordo não existe. Pode... Podemos fazer agora, firmar? Podemos, mas eu acho que não tem todos os líderes aqui. Porque... Em relação... Eu sempre me abstenho, nem votar contra. Raramente eu voto contra. Raramente eu voto contra. Nesse caso, eu votei contra, inclusive. Eu acho que teve poucos votos e os votos foram... Foram não. Mas não existe esse acordo de não pedir verificação. Não existe, de verdade. Não tem esse acordo. Agora, é um acordo do cavaleirismo, por exemplo. O Samuel, muitas das vezes, ele pede para se abster em projetos polêmicos em relação à religião dele. Não tem um acordo, propriamente dito, que não vai pedir verificação. Isso não existe. Eu lembro que a derrubada de pauta quase ou não existia no início da legislatura. No início da legislatura a gente chegou a... Tinha várias discussões que toda hora derrubavam a pauta aqui. O senhor intercedeu, pediu que a indicação de medalhas, de qualquer título, era a responsabilidade do autor. Desde então, nunca mais houve essa derrubada de pauta, verificação de votos, nada disso. E, estranhamente, semana passada isso ocorreu, depois daquilo de uma votação da eleição do março aqui... Então, é que ficaram menos de dez deputados no plenário semana passada. Não, eu sei. Olha só. Eu estou dizendo de novo. Da minha parte, sem problema. Eu não me recordo desse acordo. Mas, sem prejuízo, nós fazemos o acordo. Entendeu, Luiz? Está dizendo que tem um acordo para não pedir verificação em homenagem polêmica. Presidente, eu não peço verificação. Eu só tenho direito de me avistar ou assinar lá meu voto. Eu nunca peço verificação. Eu não ponho por mim. Eu acho que é ruim. Mas, aqui... Eu faço acordo. Deixa o... Aqui, vou tentar encaminhar pela bancada do pessoal e vou aproveitar e vou entrar em outro tema que também tem um pouquinho a ver com isso. A gente vai acabar não discutindo a pauta do dia de amanhã, hein? Então... Eu também quero discutir aqui um problema. Então, deputada Renata, esse é um acordo de procedimento que a gente pode... Porque tivemos muitas votações de homenagens a ministros do governo atual em que a gente não pediu verificação. Isso é fato. Também tivemos outras votações que eu, antes de ir para a pauta, conversei com também os deputados que votaram contra. Vou dar o exemplo. A questão da homenagem a Marielle do título. Então, eu trabalhei antes de botar na pauta com quem ia votar e ia pedir verificação para não pedir. Então, eu acho bom... Eu faço a minha votação, eu votei contrário a essa medalha específica. Então, não dá para dizer aqui que vai sair um acordo, porque não são todos os líderes. Mas eu acho que os presentes aqui, achava... O presidente... Não, muito rápido, senhor presidente. Eu pedi a verificação e, óbvio, tinham menos de dez deputados no plenário. E nunca fiz qualquer tipo de acordo de dizer que não iria pedir verificação. O que a gente fez de procedimento dentro do plenário, e isso a gente fez mais de uma vez, foi... Deputado, vi, olha, não pede não, esse é uma medalha e tal, não precisa pedir. Isso a gente fazia no plenário. Entendeu? Então, isso que foi feito. Ah, um chegava para a gente ou a gente chegava para o outro do outro grupo. Esse é só uma medalha assim, assim, assado, vota contrário. Nessa medalha em específico, não tinham as pessoas lá, ninguém veio conversar conosco para solicitar qualquer tipo de coisas como essa, ah, não pede a verificação. Mas esse nunca teve um acordo tácito em nenhuma reunião de liderança. Isso é importante ser dito. Não, é o contrário, a gente pediu um acordo para não ter... Deixa eu dar uma sugestão... Deixa eu dar uma sugestão... Deixa eu dar uma sugestão... Eu, de propósito, eu já botei a medalha do coronel junto com, salvo engano, com umas homenagens do Flávio Serafini, justamente para eu conduzir o acordo. Amanhã ou hoje, não sei. Mas já está na pauta desse tanto, para que a gente possa ter... Eu acho, doutor Serginho, de novo, não dá para fazer esse acordo, porque não estão todos os líderes, mas dá para a gente fazer esse acordo de procedimento. É um polêmico? Vamos tratar e a gente pede para que... Porque não é o caso da medalha, mas já aconteceu o caso de criar dia, criar... E vocês também pediram verificação. Não. Não teve? A gente não. Não teve? Perdão, não é o PL, mas teve o PSL original, virginal. Não. Já. Foi a partir disso que teve o... Não, 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 já teve, já teve. Vai, vai, teve mais de uma vez. LGBTI, LGBTQIA+,... Não, não, já teve, já teve, já teve. Teve tem pouco tempo. Não tem dois meses. Mas é original PSL. Então vamos tentar fazer sempre que for assim, procedimento no plenário. Não tem nada de mais, é só conversar, está bom? Não, é, não faz isso. Agora deixa eu dizer... Não, não, olha só. Agora deixa eu dizer uma coisa aqui, que eu mesmo estou apresentando hoje uma medalha, uma homenagem, que se criou vários títulos aqui. Tem títulos a dar com porrete. E toda hora tem mais um entrando, toda hora. Então a gente vai ter que criar, sentar, não é o momento. Não vou botar para votar nada que trata de criar mais uma homenagem, mais um título, mais uma medalha, mais... Porque eu já parei isso algumas vezes. Tem... O Léo Vieira está uns 15, 20 dias atrás de mim pedindo, pedindo. Eu falei, Léo, não dá. Criar prêmio, criar título, medalha. Entendeu? Porque daqui a pouco tem 100, 100 homenagens. Então vamos com calma, não é o momento, acho que no retorno de agosto a gente faz. O próprio pessoal me pediu, ele e eu marco a Renata, duas semanas, ou semana passada, e eu falei, não, porque a gente vai ter que fazer um acordo disso. Então, tem uma função. Cada deputado vai querer fazer um. Entendeu? No mínimo. No mínimo. Então, eu acho que a gente tem que criar um procedimento. Está certo? Está. Agora, vamos ao 24º, que é o dia de amanhã. Deputado Luiz Paulo, programa supera o enfrentamento pela medida... Os pequenos órfãos do Covid-19 e dos desastres naturais ocorridos no Rio de Janeiro. Senhor presidente, é facílimo de explicar. Deputado... Bacelar, 24. Deputado Bacelar vai me dar razão em 30 segundos. Hoje, pela medida provisória número 28 de 2022, que se estende até 17 de setembro de 2022, o presidente da República definiu que os empréstimos para serem descontados em folha pelo servidor público pode atingir o limite de 40% dos seus ganhos, viu, Rodrigo? O governo do Estado está exercendo 35%. Isso não tem impacto nas contas públicas nenhum. É o governo do Estado cumprir a medida provisória que deve ser transformada... Esse é o 28 ou o 24, presidente? Esse é o 24. Que deve ser transformada em lei, possivelmente, em uma votação em 17 de setembro de 2022. Então, o que a gente está solicitando é que se derrube o veto. Até porque tem aí o Sexta Qualquer Coisa, que tem lá o aval do governo do Estado, oferecendo consignado a Rodô. Só eu recebo oferta de consignado da Sexta Qualquer Coisa, o nome correto é Sexta Crédito, se eu não está querendo falar, quase toda semana. E o servidor precisa... É, não, 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 isso não é o zófano da Covid, não. É, eu estou perdido, igual a Regiane, por isso que eu estou corrigindo. Não, desculpe, desculpe, desculpe. Não. É o 24. Ah, é o 24. Desculpe, desculpe. O 24 foi de autoria da deputada Lucinha, que ela aproveitou a questão da Covid, que estava gerando muitos órfãos, e no momento que foi a pauta, entrou os órfãos derivados da tragédia de Petrópolis, e exatamente também respaldado, respaldado na Lei 9.618, de 1º de abril de 1922, que a nossa Priscila falou que é de CMS, a gente pretende que o SuperaRio, que também deriva de CMS, pudesse abrigar esses órfãos. É um projeto de um caráter social imenso. Ainda há pouco, o governador sancionar o projeto de lei justo e correto dele de botar uma sobrecarga para o gás de botijão, e, para quem tivesse gás encanado, tivesse um gás de botijão. Votamos isso em cinco minutos, da Justiça Social. E a mesma coisa é ter essa possibilidade no projeto da deputada Lucinha, que é para acrescentar no programa SuperaRio, que cá entre nós foi criado por esta casa, o programa SuperaRio não teve origem no Executivo, mexemos, inclusive, na Constituição do Estado. Esse projeto, originalmente, é do deputado André Siciliano, e, no momento de inspiração, ele abriu a coautoria para todos. Então, não vejo por que o Executivo vetar. Eu acho que é um veto até, politicamente, entre aspas, desumano. Desumano. Então, apelo aí ao nosso futuro presidente da CCJ e líder do governo, deputado Bacelar. Luiz, muito louvável, mas me preocupa, é a previsão orçamentária para a implementação disso. Essa é a minha grande dúvida. Sim, mas, olha só. Todas as tragédias são enfrentadas e depois se verificam as alterações orçamentárias possíveis de fazer. Nós não estamos no final do ano, presidente. Nós estamos no sexto mês da legislação orçamentária. E as receitas, salvo as violências que a União possa fazer, salvo essas violências, as receitas estão sendo a maior no primeiro quadrimestre do que as previstas, tanto em royalties que em próprio ICMS, por causa do ICMS, por causa da inflação, e o royalties e a PE, por causa do preço do barril do petróleo e a cotação do dólar. Então, só para um distorçamento, dá de dificuldade zero para enfrentar. Não, não, deixa eu dizer. O nosso SuperRJ, o foco foi o cadastro único. Sem problema. Se a gente acertar o texto e dizer o seguinte, os filhos do beneficiário do SuperRJ que perderam, e aí estender aos filhos, ok. Você abrir e vira... Entendeu, não, Luiz? Vamos acertar o texto. Entendeu ou não? Pode ser, Luiz? A gente mantém e faz o tremenda depois. Pode ser, sim? Pode ser, presidente? Pode ser, Luiz? Projeto novo, Luiz? Mantém e faz em cima. Aqui é total. Não, é total. Tem que ser. Faz em cima. Não tem nada demais, já está. Já tem benefício. Benefício. Não, mas... Só se nós, olha só, só se nós deixarmos o artigo primeiro, acrescenta-se ao parágrafo terceiro ou quarto. É, mas aí não tem, porque o parágrafo não vai inventar. Esse é o problema, a gente estava olhando aqui. Não tem como. Não tem como, não dá. Não tem como, Luiz. Apresenta. Apresenta hoje, amanhã, atrás para a pauta. Ela não, mas é a dela, ela que tem que concordar. Não, Luiz, não dá. Olha só. Morreu, morreram, morreram 670 mil pessoas. Mas, se você for abrir para todo mundo, os órfãos, e quem é que está fora da condição antes do cadastro único, por exemplo? Então, eu acho que tem que estender para os filhos, sim. Os beneficiários perderam. Já fazem parte do cadastro, Luiz. Isso. Aí, sim. Eu acho justo. Pode ser? Porque, senão, é muito amplo. Não, foi feito um acordo, um prazer, e pediu para votar dessa forma, incluindo a questão das crianças. Colégio de líderes? Tem uma reunião aqui. Já foi discutido uma reunião no Brasil desse tema. Eu tive que pedir para apresentar desse formato. Então, os pautos da relação. Olha só. Parágrafo terceiro. Farão, juiz ou auxílio às crianças e adolescentes de famílias de baixa renda, está dizendo, de baixa renda, em situação de orfandade bilateral ou monoparental, que tenham perdido seu genitor, eu ou o responsável legal, em decorrência da pandemia da Covid, que esteja em situação de vulnerabilidade, risco pessoal e social. Está no texto, mas tem que amarrar com a questão do cadastro. Quem recebeu? Mas, olha só. Aí o Bacelar... Lembra que nossa lei não pode ter dois benefícios? Mas, olha só. Deixa eu dar uma saída, presidente. Deixa eu sugerir uma saída. O Bacelar propõe um decreto dizendo assim, regulamenta a lei número tal, regulamenta o parágrafo terceiro e quarto do artigo primeiro que movidificou, que acrescentou parágrafo do artigo terceiro, dizendo o quê? Que esses órfãos, para terem o benefício em situação de risco pessoal e social, deverão ser derivados de paz que estejam no CAD. Sai na regulamentação. Mas é legislar para o decreto, deputado. É decreto extensivo, legislar para o decreto não pode. Não, você está regulamentando a lei. A lei não tratou disso. A lei só diz o seguinte, farão jus às crianças, adolescentes, que os pais morreram por Covid-19, e aí onde é que está a saída? Em que estejam em situação de vulnerabilidade, risco pessoal e social. Então, você vai regulamentar o que quer dizer isso. Isso quer dizer os pais que estão, que estavam inscritos no Cadastro Múnico do SuperaRio. na regulamentação do parágrafo terceiro. Vamos retirar de volta a volta amanhã. Volta amanhã. Perdão. A volta já é de amanhã. Já é de amanhã. Já é a volta amanhã. Então, nós vamos decidir. Está na pauta de amanhã, a gente decide amanhã, é isso? Ok. Não tem possibilidade de... Vai retirar. Vai retirar. Vai retirar. Não vai retirar. Não vai retirar. Está amanhã, não vai retirar. Está amanhã, não vai retirar. Presidente, uma dúvida. Eu não prestei atenção. Vamos, vamos no próximo. Presidente, uma dúvida. 25º. O líder Bacelar, nessa pauta de amanhã, disse que ele concordava e não concordava. Não, não. Vai estudar, vai levantar e depois ele vai dizer. E fora isso, a gente, logicamente, vamos também aqui... A finalidade, eu entendi. A forma que eu não estou concordando, esse é o problema. Tá, mas vamos aqui. 25º da pauta. A gente põe... Sobre... Olha só, nós já estamos aqui, eu cheguei aqui, era 1h15. Se nós não avançarmos aqui, seguramente vamos ficar aqui até umas 4h, 4h30, nessa pauta. Eu, 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 eu disponho a que a gente possa... Você está em qual, presidente? 25º. 12,95? 12,95. Eu acho que como já tem implementado, pela regulamentação própria na resolução... 2,299, para derrubar. Então, 25º pela derrubada. Vamos ver aonde aí, vamos chegar lá no 28º do Luz. 26º. Institui o selo, empresa. Vamos derrubar, em homenagem à deputada Alana. 26º. Institui. Porque vamos trabalhar para derrubar, deputado. 25º tirou? Tirou. Derrubar o 25º, 26º e o 27º. Carlos Macedo. Peraí, 26º e 27º? Não entendi. Derrubar, derrubar, bora. 28º. Luiz Paulo e Lucinha. Prorroga a vigência da lei 9.591. Posso sustentar? Pode. Deve, Luiz. Deputado Marcelo, é uma questão, volto a dizer, se o ministro deixar a vossa excelência escutar, ministro é porque é Marcelo Queiroga, então ele é ministro. A medida provisória 28º, feito pelo presidente da República, estendeu o consignado até 40% dos vencimentos. e a legislação do Rio de Janeiro estava parada em 35%. A gente quer igualar em 40% como é a da União. Essa medida provisória está em vigência até 17 de setembro de 2022. Eu olhei na pauta da Câmara ontem e está cotada para ser votada, para ser transformada em lei, em 17 de setembro de 2022. Então, se a gente está atrelando a MP, enquanto a MP estiver em pé, o limite do consignado fica a 40%. Quando a MP acabar, evidentemente, volta para os 35% ou para os 30%, conforme a União, assim, o decidir. Mas, agora, a gente tem que acompanhar a União, não tem custo, não tem... E o Estado tem o tal de crédito sexta que está oferecendo consignado ao pau. Aí, toda semana, me oferecem 30 mil reais. Eu digo muito obrigado. Ao mesmo juro, eu empresto a vocês. Luiz, está dizendo que o artigo 1º da lei vai até 31 de dezembro de 2021. V. Exª falou que tem o quê no... Medida provisória número 28 do presidente da República, que está a vigiar até 17 de setembro de 2022, que está na pauta do Congresso para ser transformada em lei no dia 17 de setembro de 2022. Está até pautada a MP para ser transformada em lei. A MP está vigente. Está seguindo uma medida provisória agora. Na verdade, olha o artigo 1º aqui. Fica prorrogada a vigência da lei 9.501, de 30 de novembro de 2021, consoante a medida provisória 1.106, 17 de março de 2022, editado pelo governo federal, e disposto no decreto de 47... A medida provisória está errada, porque o meu amigo falou que eu não falo. Essa é a medida... Você tem que citar a medida 22. Não, 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 presidente. 28. Olha só, ele emitiu a medida provisória. A medida provisória é o número 1.106, 17 de março de 2022. Quando ela vai ser transformada 90 dias depois em lei, ela recebe um número lá. Não, é porque está errado a sua coisa, porque ela é de 22. Ela é de 22. É 1.101 de 22, não é de 21. Não é de 21. A lei que é de 21, a medida provisória é de 22, claro. É 1.006, você está confundindo 1.006 com 1.106. 1.106, não é 1.006. É 1.106. Você está confundindo o texto. É isso. A medida provisória 1.106 está em vigor. Está em vigor. Um minutinho só. Entra aí, vê, pode entrar. É porque está confundindo 1.006 com 1.106. Eu achei a mesma coisa. 1.106, 17 de março de 2022. 1.106, 17 de março de 2022. Deputado Luiz. Seguinte, na crise de 2011... 29. Na crise de 2011, na tragédia da região serrana de 2011, a Assembleia Legislativa, junto com o Ministério Público Estadual, fizeram a lei... 28 nós vamos derrubar com o Luiz. Muito obrigado. Muito obrigado. O 29, deixa eu te explicar só. Na calamidade pública de 2011... 29 é autorizativo, presidente? É. Deputado Luiz. É. Então pode passar também. Derrubar. Ok. Vamos poupar aqui o tempo. 28, 29... 30, 30... Autoriza... 30... 20, 30... Autoriza... Autoriza... Já está logo de cara. Autoriza o poder executivo a integrar... Carlos Augusto, bate o pênis, não sei o que... Carlos Augusto, quando segue um autorizativo, o que vai conseguir? Deixa eu ler aqui o que está aqui. Estado a se manifestar, a superintendência de planejamento e desenvolvimento de pessoas esclareceu, conforme o estabelecido no parecer 02A de 22, o cômputo do período compreendido entre 28 do 5 de 20 a 31 do 12 de 21, para fins de contagem de tempo, de adicional do tempo de serviço, já foi implementado na folha de pagamento de todos os servidores estaduais no mês de abril de 22, com efeito retroativo a contar de janeiro do mesmo ano, que torna a iniciativa desnecessária. Mas é uma lei autorizativa, está certo? Já autorizou o que já foi feito, não é isso? Não, vamos derrubar... Deputado Marcelo, vamos ter um pouquinho de boa vontade com os deputados. PL 4452. Modifica a lei, Bruno Gauari. Presidente, dá um desconto aí, ele está com a cabeça no TCE. Ele está doido para ir lá para o Campo da Cotia, lá para o Campo de Santana. Até porque lá quer lugar de ministro, nossa, presidente. Lá quer lugar de ministro. Estou certo, Lui, está com a cabeça, dá um desconto aí, Lui. Trigésimo primeiro, modifica a lei 4.802 de 29 de junho de 2006, que dispõe sobre a restauração do quadro de pessoal do Departamento Geral de... Tem que manter as... E ações... Bem, não tem acordo, o autor não está aqui. Mantivemos o 31. Vamos derrubar o 32? Em homenagem à deputada enfermeira? Então, bora. Enfermeira Rejane, 32, derrubada. 33, declara a Rádio MEC. Isso aqui vamos derrubar, né? Derrubado, 33. 34. Dispõe sobre a obrigatoriedade de constar o nome de fantasia na nota fiscal emitida por empresas no setor de comércio, prestação de serviços. Manter, presidente. Manter. 35. Dispõe sobre a responsabilidade dos condomínios residenciais e comerciais que saem áreas comuns, cartazes e placas para divulgação de canais e oficiais de denúncia de violência. O que foi vetado? Não cumprimento o que dispõe a esta lei e se gerar a aplicação... Os valores... Artigo 3º e 4º. Fala da multa, está tirando a multa. Podemos ser? Pode ser? Então, é, vamos manter. Artigo 3º e 4º. Manter. Deputado Alexandre Luiz Paulo. Altera a lei estadual 7.174 de... Vamos lá. Parcelamento de ITD. Essa não é boa? Causa morte. É uma ampliação do cartão, não é? É como se fosse uma... Vai a quanto? De quanto para quanto? Mas, olha só, sempre que o parcelamento, a gente faz alguma coisa aqui, depende muito da procuradoria. Não adianta ter uma lei que vai dizer que a multa do Tribunal de Contas, você pode pagar até 180 vezes, chega lá e só parcela em seis. Então, não tem muita... Isso vai depender só da procuradoria. Não adianta estar em lei. Uma coisa é a multa. Está falando de multa aqui de atraso. Outra coisa é o parcelamento. Altera a lei? Espera aí. Vamos lá. Deixa eu ler lá o projeto, que aí é melhor direito. Desde que requerido dentro do prazo do artigo 30, o inciso primeiro fica permitido o parcelamento do imposto em até... Se quiser fazer em duas, pode. Se puder fazer em oito, pode. Em até... Entendeu? Diz que pode ampliar. É poder discricionário do Estado. Em até 60 meses. Em até, em até, faz se quiser. Até rimou. É porque eu li alguma coisa aqui que fala de multa. É o parágrafo terceiro. Em caso de inadimplemento do parcelamento... Incidirá sobre a parcela em aberto multa de 10%. É o contrário. Está garantindo... Está garantindo multa e juros moratórios. Então, olha só. Está dizendo que o parágrafo terceiro é menor. A gente pode manter o veto, destaca tudo, exceto o terceiro. Ok. Aí estamos de acordo. Ok, assessoria. Estacar o terceiro. É, para a montaíção terceira. Trigésimo sétimo. Sobre a modalidade de compra direta de alimentos do ação simultânea no Estado do Rio de Janeiro. Trigésimo sétimo. É o nosso, doceiro. As empresas do governo do Rio de Janeiro poderá custear com valores provenientes pelar de franceses? A gente tem a confiança. Está apenas a função, o possível ponte, gente. Não, 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 não. Está tão complexo, está bem, sabe? Não, 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 não. Não, 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 não. Olha só, a lei já existe. A lei já existe. Olha só, ele está incluindo o artigo sétimo. Exatamente, só sobre... E poderão. Fonte. E poderão. O artigo sétimo, seguramente, que dê a lei. Essa lei trata da Secretaria de Assistência? Não, essa é a lei já da... Sim, mas o texto da lei, não estou com a lei aqui, deixa eu ver aqui o senhor. O artigo sétimo. Não, o texto da lei. Oito, nove, oito, sete. Isso. Oito, nove, oito, sete de vinte. Ela está colocando, ampliando as despesas e colocando... Não, não, estou ampliando a modalidade de pagamento. Pois é, Edmo, desculpe. A modalidade de pagamento. Pode pagar em superávit, pode pagar... E tudo poderão, não deverão. Espera aí, vamos... Dívida ativa, fundos, pacto RJ... A lei é autorizativa. Sabe o que acontece, Luiz? Você modifica o artigo sétimo e você tira a Secretaria de Assistência. Pode fazer, é derrubar o veto e o vossa excelência já faz uma emenda na lei. Porque você tira a Secretaria de Assistência da sétima. Tirou. Daqui que eu vou ler aqui. Daqui. Eu vou ler, olha só. Vou lá no artigo primeiro. Autoriza a implantação da modalidade de compra direta com doação simultânea no Estado do Rio de Janeiro, tendo como objetivo fomentar a segurança alimentar, mitigar o impacto socioeconômico da pandemia. A modalidade de compra direta, doação... Vamos no sétimo. Artigo 7. As despesas resultantes da aplicação da presente lei correrão à conta dos recursos do Fundo Estadual de Assistência Social, no que se refere à obrigação de poder... Aqui é o seguinte, o Luiz Paulo, ele está ampliando a modalidade de despesa. Ao invés de ser só do fundo, ele está botando valores provenientes superáteis financeiros do orçamento, recursos decorrentes de pagamento de débito escrito na dívida ativa, valores provenientes de fundos estaduais. Então, já está o fundo aqui. Então, ele só amplia a possibilidade de você adquirir o alimento com outras fontes que não só do fundo. Inclusive, está aqui, valores de fundos estaduais, está dizendo do fundo. Quiser usar o FEC para comprar alimentos para entrega direta, doação, pode, entendeu? A lei, ela é autorizativa. O artigo 7 está autorizando. Deputado, boa vontade com o deputado Luiz Paulo e o Luzinho. Vamos diluar, não tem... Tá? É autorizativo. É autorizativo, mas amplia. 37. Isso. É amplia, mais ainda. PL 38. Dispõe sobre a criação da carteira de informação do paciente diabético. Onde constará o detalhe de sua patologia? É, mas pode manter e derrubar. Criação da carteira de diabetes. Tem carteira hoje, deputado da enfermeira? Não existe a carteira? É, mas está determinando a criação. O ótimo é que fosse autorizativo, não é? Tem obrigatório, não tem autorizativo. Hein? Se for se autoriza, papapá. Vamos manter e depois falamos para o Marcos, para que ele faça um autorizativo. O que foi? 39. Dispõe sobre a criação de procedimentos e aprimoramento da análise do processo de prestação de contas. Esse aqui é um clamor para desburocratizar a prestação de contas de projetos. A secretária é a favor da derrubada do veto. Qualquer dúvida, a gente retira e traz amanhã, quer dizer, analisa amanhã. Ela é a favor, não é? Então, consultando a secretária, ok? Então, vamos no próximo. Liga para a secretária aí, por favor. Vamos no 40. Salmo 40. Guardei no senhor. Dispõe, lucindo os pausos, medidas de segurança a serem adotadas por instituições financeiras que emitem cartão de crédito. Deixa as entidades financeiras reclamar na justiça. Mas isso aqui, tem um clamor, deputado Luiz. O mundo já chegou aqui por conta disso. O mundo vai chegar. Entendeu? Banco. Deixa eu ouvir o líder do governo. Foi tudo, foi tudo, foi tudo. Sua excelência derrubou tudo, só uma que saiu de pauta até agora. Calma, calma, deputado. Eu tenho calma. Vamos ouvir ali o líder. Ok, então vamos derrubar o veto do 39, tá? Pela derrubada do 39. Marcelo. Vou pedir a segurança da casa para amarrar o deputado Mink na cadeira. Viu, Dionísio? Por favor, pede a segurança para amarrar o deputado Mink. Está conseguindo tudo. Ele vem aqui, conseguindo tudo. 50, 83, Bacelar. Olha só, quer defender, Luiz? Que a determinação do governo é para manter. Ou então a gente tira. Isso tem que ser manutenção, se ficar, né? Ô, Rodrigo. Senhor. Eu sei que você, sendo um deputado do Norte Fluminense, você tem um coração sensível em relação aos correntistas dos bancos, que inexoravelmente são espoliados pelo grande capital. Vossa Excelência sabe disso e é contrário a isso. As forças que se rebelam quanto a esse projeto são exatamente do grande capital, dos banqueiros, que querem não ter nenhuma regra na distribuição dos seus cartões de crédito e de débito. mesmo que muitas vezes criem novas tecnologias, mesmo que muitas vezes criem novas tecnologias que levem a graves prejuízos para os usuários. Deputada Lucinha, ela está pretendendo exatamente entrar nessa questão que é da maior relevância. O governo, o governo sempre tem em mente lutar pela justiça social, seja o governo que for, e proteger o pequeno consumidor do grande investidor. Então, não vejo por que razão o governo tem a posição de manutenção do veto. Se a discórdia, se a capacidade é nossa, se é do Banco Central, etc., etc., vamos deixar a justiça decidir. É o que eu tinha a defender, presidente. Presidente, bora. Essa realmente é pela manutenção. Então, olha só. Não dá para trazer essa insegurança jurídica. A gente retira. Esse projeto é de minha autoria. Queria até apresentar a justificativa por... O próprio transporte público, Lucinha, é por aproximação, se a gente fizesse para a fila, que iria um caos... Não é isso que está se tratando. É que já existe todo um sistema montado, infelizmente, que estão lesando as pessoas, principalmente aquelas que não têm muita informação de como proceder com o cartão de aproximação. Já tem cartão chupa-cabra dentro do metrô, dentro do trem, em que o cidadão coloca aquilo ali e utiliza aquilo de uma forma negativa e acaba retirando um pouco do que o trabalhador tem na conta. Então, esse cartão de aproximação tem que ser o cliente que tem que desejar tê-lo. Não é imposição dos banqueiros mandar para o cliente o cartão para a aproximação sem ele autorizar. Essa aqui é a questão. Quem quiser pode solicitar ao banco. O que não pode é a imposição do grande capital, dos banqueiros impor e de chegar nas suas casas, nas casas dos clientes, o cartão de apura aproximação. E muitos deles não sabem como utilizar isso. E estão sendo lesados. É só procurar saber as delegacias de determinadas áreas que vão ver, não só na Baixada como na Zona Oeste. Existe essa questão concreta. Tem que ser informado se o dono do cartão deseja ter o cartão para a aproximação ou não. Essa questão é que não cabe. Que é os banqueiros, deputado André Siliano, presidente. É os banqueiros que querem impor a sua força. Lucinha, não tem problema nenhum. Mas... Deixa eu só... Vamos tirar de pau. Só ler o artigo primeiro, ok? O nosso Rodrigo Bacelar não leu o artigo primeiro. Se ele lê, ele vai ficar convencido. O artigo primeiro diz, As instituições financeiras que emitirem cartão de crédito ou débito, com a modalidade por aproximação de near-field communication conterless, devem realizar consulta expressa ao consumidor para que possa autorizar a emissão. Mas não tem... Olha só isso, Lucinha. Determinação é de manter. Quer tirar ou quer ir para o voto? Chegar no nosso também. Não, não. Eu vou para o voto. Tira, Lucinha. Olha só. Olha só. Tira, Lucinha. Nós tiramos. Derrubamos a opção de vossa excelência aqui. Não, não. É de amanhã, não. É de amanhã, já. É de amanhã, mas se a gente também não chegar a um acordo, a gente propõe. Então, está bom. Eu retiro. Eu só queria que ficasse claro para o deputado Bacelar, que no artigo primeiro que o Lisboa teve a oportunidade de fazer a leitura, está bem claro. É só que o cliente do banco, ele tem que ser comunicado se ele deseja ou não. Não, não pode ser uma imposição de banqueiros, porque muitas pessoas recebem esses cartões em casa e não sabem como utilizar. Estão sendo lesadas. 41. Vamos derrubar. Altera. Instituindo o calendário oficial. 41. Vamos tentar acabar aqui. Falta mais... Vamos tentar acabar. Já vi isso em mim. Pelo amor de Deus. Não, é parcial, é a obrigação de fazer campanha. Então, vamos manter. Vamos manter o 41, que é parcial. Está só desobrigando o governo a não fazer. Já vi isso, presidente. Pelo amor de Deus. Está. Dispõe sobre o teu abramamento de interesse cultural do quilombo, Fazenda Benedito, Zeidã. Mas não dá para fazer. Ou derruba tudo. Não tem como você votar separado. Ele é parcial, presidente. 42. Não sei, mas ele quer manter um e derrubar o outro. Entendeu? Entendeu? Espera aí, peraí. Espera aí, peraí. Não, não, meu amor, eu estou, eu estou uma lei de, intimamente, intimamente... Olha, não, não. Não, 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 não. Então, a gente mantém o veto e faz um destaque, está bom? Mantém o segundo e... Perdão. Veta o segundo e o terceiro e faz destaque no segundo. E tira a penalidade de agentes públicos. Veta o segundo e o terceiro. Não é isso, presidente? Mantém o veto e faz um destaque no segundo. Isso. É um programa, senhor presidente, totalmente autorizativo já. Derrubado. Derrubado. Muito obrigada, senhor. A senhora está pedindo verificação para derrubar. Muito obrigada pela derrubada. Concede a isenção de taxa de regulamentação de juros aumentados para o geado no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Presidente. Olha só. Não, não. Não, não. Permite aqui. Olha só. O que não tiver acordo, a gente tira porque já são 15h47. Presidente, muito brevemente, muito brevemente aqui... Tem fonte de custeio aqui? Tem, o FECP está relacionado. E a gente pegou um levantamento junto à Defensoria Pública, são apenas 50 atendimentos mensais. Tem, o FECP está relacionado. o máximo de isenções que concedem por mês. E são só 50 atendimentos. Deixa eu tentar ajudar aqui. Ajuda aí. Olha só. A gente faz aquela coisa. Essa fonte de custeio, a gente vai fazer como faz os casamentos, como faz para tirar a segunda via, não é o FECP. A gente faz o... Mantenha o veto, faz o destaque, acerta o FECP. E a Vossa Excelência faz uma emenda para que a gente possa entrar na mesma questão lá da gratuidade da Leião 13. A Leião 13 tem gratuidade. Está certo ou não? Segunda via de documento. Não é isso, deputado Dionísio? Pode ser assim? Que estão reclamando. É o FECP. Então, a gente mantém o veto, faz o destaque e tira o FECP. Vossa Excelência faz uma emenda à lei para que a gente possa fazer a mesma fonte de custeio. Então, derruba o veto e faz o destaque, é isso? É. Derruba o veto e faz o destaque. Não. Mantém o veto total e destaca, exceto a fonte de custeio. Destaca tudo, aprova o destaque. Ah, ok, beleza. Está bom. Perfeito. Invenção do siciliano. 45. Expõe sobre o procedimento inerente a prova de vida anual dos beneficiários do Rio Previdência Fundo Único. A autoridade é a autoridade. Vamos lá. Esta lei dispõe sobre os procedimentos inerentes à prova de vida anual. A prova de vida anual do benefício será realizada com base no banco de dados. Não é autorizativo, não. Então, espera aí. Então, espera aí que mudou. Espera aí. Eu estou olhando. Está aqui na minha mão. Dispõe sobre os procedimentos inerentes à prova de vida anual dos beneficiários do Rio Previdência. Esta lei dispõe sobre os procedimentos inerentes à prova de vida anual dos beneficiários do Rio Previdência. A prova de vida anual, o Poder se poderá, por meio da Rio Previdência, realizar acordo de cooperação. Mas a lei é determinativa. Presidente, quem votou, olha só, o projeto original, eu votei autorizativo, o fundo da Previdência. Aí o líder do governo aqui votou dessa forma. E votou aqui embaixo, autorizativo. Então, aqui está no projeto original. Não, é realizar acordo de cooperação. Aqui está dizendo que o presidente... Aqui também é original. Mas, olha só, mas, Vossa Excelência, a emenda fala autoriza. Mas o artigo não fala autoriza. Não, porque depois ele... Mas não está, amor. Mas aqui. Uma coisa é a seguinte. Fica autorizado o procedimento para inerente... Mas ali é para fazer convênio com os municípios. Aqui é para fazer convênio com órgãos federais, municipais, público ou privado. Não é autorizativo. Aqui. É porque está dizendo que o presidente pediu para não... Ou retira, ou mantém, Vossa Excelência faz um projeto autorizativo. Fica autorizado, papapá, papapá, papapá. Não era seu, não. A emenda é, mas o artigo não é. Não, mas o meu era aí. Não é, amor. Aqui, olha. Não é o... A emenda está autorizando, mas autorizando o quê? Poderá, poderá. Então, mas não é assim. Foi assim na sua... Na minha? Boa vontade. Boa vontade. Aí a casa... Não é a casa. Foi a ZCJ, com o livro do livro. É, mas... Então, mantém o veto e Vossa Excelência apresentará um poderá. Pode ser assim, não? Eu preciso ir... Presidente, o último é pela derrubada já. Está resolvido. Zeidante, põe o que está atrás da Rússia Lâmica. Derrubada. Derrubada. 46 é derrubar. Presidente, eu vou retirar. Então, vamos retirar o 45. Está retirado o 45. A bem da disciplina. Vamos para o plenário. Vamos à votação. Muito obrigado pela presença de todas e todos. Muito obrigado às assessorias. Às deputadas e deputados. Vamos para o plenário. Está encerrada a reunião de líderes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto